O Ibama multou hoje em 50 milhões de reais a empresa Chevron pelo vazamento de petróleo no campo de Frade, na Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a empresa ainda está sujeita a sofrer novas multas. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, informou que a empresa Chevron foi multada hoje em 50 milhões de reais pelo Ibama e tem um prazo de 24 horas para comprovar se agiu com base na licença ambiental e no plano de emergência. Com isso, o governo vai analisar se cabem multas adicionais. Segundo o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, dos 28 pontos de onde saía o óleo, hoje apenas um apresenta vazamento residual. Em nove pontos foram verificadas bolhas, que podem ou não confirmar vazamento. De acordo com ele, a companhia foi negligente. Houve atraso pela concessionária no processo de contenção do óleo. Um equipamento necessário para isso só chegou hoje ao Brasil. Nós não temos dúvidas sobre algumas coisas. Uma das coisas é essa. Ela foi negligente. Ela emitiu informações. Ela emitiu uma informação chave para nós, quando nós aprovamos o plano de abandono do poço, é de que o equipamento chave para cortar a coluna estivesse no Brasil e não estava no Brasil. Nós sempre imaginávamos que estivesse no Brasil. Quando chegou a hora de usar o dito equipamento, é que fomos informados que o equipamento está chegando. Não chegou ainda. Em nota divulgada no site, a empresa admite a responsabilidade pelo acidente e afirma que está trabalhando em conjunto com o governo brasileiro para conter, reduzir e eliminar o vazamento. Estimativas da Agência Nacional do Petróleo indicam que a vazão média de óleo derramado estaria entre 200 e 330 barris por dia.